Teve um cara que tentou também fugir da polícia em Cidrolândia, meu Deus do céu, olha só, gente, olha esse caso que aconteceu em Cidrolândia, a 70 quilômetros aqui da capital. O motociclista estava realizando manobras perigosas na área central da cidade e quando a polícia militar tentou abordar ele, ele tentou fugir, mas a polícia conseguiu capturar o piloto da moto. O Matheus Rondon tem mais detalhes dessa história atrapalhada no fim de semana. Ele até tentou fugir, mas não deu certo, foi preso e levado para a delegacia. Esse flagrante que a gente está acompanhando, ele foi filmado lá em Cidrolândia, cidade cerca de 70 quilômetros aqui de Campo Grande, por volta das 10h30 da noite. O pessoal filmou e depois saiu divulgando e caiu nas redes sociais e acabou viralizando toda essa perseguição. Durante a abordagem, o motociclista ainda tentou fugir, empirando a moto, mas não deu certo, ele acabou caindo, se desequilibrou, caiu e a polícia conseguiu então fazer a abordagem. Durante a checagem dos documentos, a equipe policial constatou que ele estava com a placa adulterada, inclusive ela estava sendo segura, segurada na moto, por um cordão e ele também não tinha CNH, a carteira nacional de habilitação. Agora ele está preso e a investigação continua. Falei que era mais uma atrapalhada, né? Tudo errado, a gente não tem dó não, bem feito, que foi preso, tá certo. CCNH, placa errada, como que é, presa por barbante, ainda cai, moto com a placa adulterada. O Matheus, que fez a reportagem, está aqui me dizendo, ele vai estar mais seguro o preço. E a gente também, né? Pessoa se dá de cara com um sujeito atrapalhado desse, fazendo manobras radicais aí na moto. Ah, me poupe, né? Dois e sete.